Veio aí o trailer oficial de Divertidamente 2 com muitas cenas bombais Mostrando pra gente pela primeira vez as novas emoções, inveja e até de vergonha ao lado da ansiedade Eu planejo pro futuro E eu tô assustada porque tivemos muitas confirmações de muitas teorias minhas e a maior bomba de tudo A ansiedade é mesmo a vilã da alegria Eu tô só curiosa, será que eu posso? Obrigada, agora não E eu disse pra vocês galera, então só vem comigo analisar esse trailer do começo ao fim E claro, encher vocês de mais teorias, então só vem comigo Oi pessoas e tacos de hockey Eu não sei se usa tacos no hockey, mas fica sendo agora Beleza, eu sou a Mayde e tenho um visual de Mayde E mais um vídeo bombaixo de Divertidamente 2 pra você E a nossa pergunta de hoje é qual que foi a sua emoção favorita que dá as novas Ansiedade, inveja, tédio ou vergonha? Me conta aqui de baixo Tá com a mão suadinha né amigão E olha, eu não resisti, já assisti o trailer Sei que vocês com certeza não resistiram também, já assistiram tudo Então bora aqui partir pra nossa análise que a gente tem muito papo hoje O trailer começa mostrando pra gente a Riley numa partida de hockey que parece ser muito importante Eu sou a Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley E olha só como que ela tá grandinha gente, ela tá muito fofa O trailer anterior já deu pra perceber isso, mas nesse a Riley parece o tempo todo Então foi ainda mais chocante ver o quanto que ela tá crescida e fofa Só sei que esse filme promete demais Mas é incrível a gente ver um personagem, sabe, Disney Pixar crescendo Outra coisa que eu já tinha comentado e o trailer confirma de vez É que mesmo as emoções vivendo em harmonia depois lá dos acontecimentos do primeiro filme É a Alegria que continua liderando e coordenando tudo ali na cabeça da Riley E no meio da partida Alegria apresenta os seus amigos emoções Naquele estilo bem divertidamente que a gente ama demais E calma que temos várias ceninhas da Riley adolescente e sentou muito, muito fofa Nossa, a garotinha cresceu num piscar de olhos Ai, desculpa É que a gente tem várias ceninhas como essa mostrando o aniversário de 13 anos da Riley Que já tinha no primeiro trailer Ao lado de várias cenas inéditas Como ela trocando o elástico do aparelho E só quem já usou o aparelho sabe o quanto que é esbendido esse elástico é dolorido Então, te entendo, Riley Também temos uma ceninha no quarto da Riley que revela coisas bem interessantes A primeira coisa é que a Riley ainda mora na casa em que ela e sua família se mudaram lá no primeiro filme E onde essa mudança despertou todo o caos da primeira parte da história Vê lá, eu tô sentindo Chegou É a casa nova E dá pra perceber aqui que é o mesmo quarto Por causa aqui do teto É um triângulo Então a Riley não se mudou novamente E sua família se estabilizou ali em São Francisco A gente também nota que a ilha de hockey dentro da cabeça da Riley Com certeza tá maior do que nunca Porque essa paixão dela continua ainda mais forte Ela tem um post aí na parede escrito Rock é vida E a tua baju dela é de tacos de hockey É isso Não sei se isso se chama taco Mas eu vou chamar de taco Mas com certeza a Riley vai crescer E vai virar aqui uma grande atleta profissional Anota aí Tá e olha esse segredo escondido A Riley é fã do Fortale A banda lá de Red cresceu uma fé E parece que a partida de rock do dia foi tão intensa Junto com um botão ali de puberdade que despertou na cabeça da Riley Que foi justamente naquela noite que as novas emoções surgiram Então aqui a gente tem o surgimento dessas novas emoções Ansiedade, tédio, vergonha e inveja Tô a ansiedade Onde eu ponho isso? Uma nova emoção Ai, desculpa Já isso, o primeiro trailer já tinha mostrado pra gente De que a ansiedade seria a primeira do novo grupo a se apresentar A gente queria tanto criar uma boa impressão Como assim? A gente Então bora aqui conhecer as novas emoções Que eu tava muito ansiosa pra esse momento Eu sou a inveja Olha o seu cabelo Tira o olho, querida Essa é a inveja e eu amei ela Como ela é piquitinha com os olhos grandes Uma representação muito exata do que é a emoção inveja mesmo E lembra da minha teoria dos nossos vídeos passados? Vou deixar aqui nos cards pra quem quiser ver todas as minhas teorias Mas eu disse que as novas emoções seriam união das emoções principais E eu comentei que a inveja era da cor turquesa Que é uma cor que se consegue misturando azul e verde Ou seja, tristeza com nojinho Que faz muito sentido porque essas emoções misturadas Chegam muito parecidas na inveja E olha só com quem que a inveja é invejosa pela primeira vez Olha o seu cabelo Isso mesmo, com a nojinho comprovando aí essa conexão entre as duas personagens Pra mim, cada nova emoção vai ter o seu rival nas emoções principais Ficou mais do que claro que a inveja é a rival da nojinho e vai encher a cabeça dela Inclusive, olha só a nojinho carregando a inveja no colo Como se a menina não parasse quieta Sério, eu amei isso Que a inveja vai parecer aquelas criancinhas que não param quieta E fica, sabe, mexendo com todo mundo Essa é a Toninha aí É o quê? Pode me chamar de... Esse é o tédio que a ansiedade é apelidora de tô nem aí Eu amei o conceito dela toda jogada Só no celular que é muito quando a gente fica assim morrendo de tédio mesmo E o vergonha que eu achei fofo É o vergonha Seja bem-vindo à toa de comando, vergonha Uh, quer dar um soquinho? O conceito dele tá incrível Porque vergonha é uma coisa que a gente sempre sente muito grande E a gente sempre fica querendo fazer pela primeira coisa Se esconder e se tampar e fugir de todo mundo Então também achei ele incrível Mas calma que é agora que as minhas teorias começam a se concretizar de novo Todo mundo tem uma função Eu planejo pro futuro Mas antes, vamos aqui pra teorias novas Porque a primeira teoria que eu tenho é que agora a Riley vai receber uma grande proposta Como por exemplo, ela vai começar a treinar para um time grande de hockey Por causa do grande talento que ela tem Já que aqui podemos ver que ela tá na frente de uma arena de gelo segurando os equipamentos dela E ela olha assim pra outras crianças que também estão cheias de equipamentos Então possibilidade número 1 Ali é um dia de um teste importante pra entrar num time grande O dois, a Riley já conseguiu esse convite E tá ali treinando pra se tornar uma grande atleta profissional Mas eu tenho certeza que alguma grande mudança aconteceu na vida da Riley Profissional pra ela, sabe, ficar ainda mais profissional dentro do Rock E essa ceninha aqui mais pra frente do trailer comprova essa teoria Olha aí, como a gente viu a Riley não mudou de cidade Ela e seus pais moram ainda na mesma casa Então essa mudança que a ceninha fala Só pode ser que ela mudou de time Ou tá ali numa nova aventura com o esporte E analisando o uniforme a gente tem um checkmate nisso Porque antes ali na parte inicial O uniforme dela era turquesa Do time Fogornes E agora é branco Do time Skills Camp Da região da Bahia de São Francisco Como a gente pode ver aqui em cima escrito E quando a Riley chega nesse local novo Ela troca olhares com essa menina Essa menina parece ser mais velha Tipo aquelas adolescentes super descoladas Quando a gente era melhor ficava admirando E pensando, nossa, quero ser assim quando eu crescer E possivelmente ela seja alguém dentro do Rock Que a Riley admira muito E que se espelha pra um dia ser igual E aqui nessa cena dá pra ver que essa menina Apresenta o local de treinamento pra Riley Já que ela tá segurando os equipamentos dela E no quadro dá pra gente ver um plano de jogo Então pra mim essa menina é uma grande jogadora de Rock Que a Riley se inspira muito E que ela acaba conhecendo ali nesse primeiro dia no ringue E depois ela reconheceu a Riley na escola E convidou pra elas sentarem juntas Já que aqui elas estão conversando perto da arena de gelo E aqui elas estão conversando em outro local Que parece ser na escola E é aí que os problemas começam lá na cabeça da Riley Pois é gente, tá aí uma grande confirmação de uma teoria minha dos nossos vídeos passados Onde eu dizia que a ansiedade é explosiva Mandona E que ela não ia concordar muito com o jeito de governar da alegria Por elas serem muito diferentes E aqui a gente vê que essa treta entre as duas Tá começando Isso não vai assombrar a gente pro resto da vida não E pior ainda mais como eu tinha previsto Mas precisamos de novas amigas ou ficaremos sozinhas no ensino médio Trocar o velho pelo novo Calma que aqui tem muita coisa Primeiro a Riley tem novas amigas muito fofas Que treinam ali junto com ela E o segundo A Riley vai trocar as amigas dela Por esse novo grupinho mais velho A primeiro momento eu achei que essa pessoa aqui no meio Seria outro personagem, talvez irmão Da menina mais velha Que parece que o cabelo tá mais curto E a parte da mecha também Mas é que dá pra ver que ela só tá com o cabelo amarrado Então é a mesma garota do começo E olha só o caos reinando A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês Calma aí Não pode Manda a gente embora Tá gente Olha aí exatamente o que eu tinha dito pra vocês Pois é, eu disse que elas seriam inimigas mortais E que uma ia banir a outra Para as profundejas da cabeça da Riley E gente, foi exatamente o que aconteceu Somos emoções Só assiste aqui meus vídeos nos cards Se você não tiver assistido aí Porque depois dessa cena Essa teoria minha do vídeo anterior Que ainda não se concretizou por completo Ganhou ainda mais força Na minha outra teoria Eu dizia que possivelmente a ansiedade Não é nova na cabeça da Riley E sim, era uma emoção inicial E que foi banida Da cabeça da Riley Pela alegria E pra mim a alegria Por considerar a ansiedade Muito ruim pra Riley Ela desde o começo Jogou a ansiedade Para as profundezas Da cabeça da Riley E a ansiedade Ficou vagando 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 Até que agora Ela retornou Onde eu ponho isso Uma nova emoção O que é justamente O que aconteceu aqui Nesse segundo filme Que comprova Que isso é real Isso pode acontecer Uma emoção pode ser banida E jogada para as profundezas E agora É a alegria Quem virou emoção banida O que mostra pra gente Que isso é muito possível É simplesmente A minha teoria Eu tô de calma Que o trailer não acabou Operação nova Riley Começou Pois é A ansiedade Fez uma baita repaginada Na cabeça Na vida da Riley Agora sem alegria Tristeza Medo Raio e nojinho Ali pra comandar tudo E eu achei muito doido Que ela pegou Vários funcionários De outras áreas Da cabeça da Riley Pra montar um mini Exército dela Fazendo um baita Centro de comando Se tornando assim Uma vilã completa E o pior É que isso é Mil por cento ansiedade Criar um milhão De cenários possíveis E pensar ao extremo Nas coisas E esse filme Promete muito E claro As novas emoções Fazem da vida da Riley Um calma Pois é A ansiedade Realmente vai destruir tudo Como eu tinha dito pra vocês Mas a grande missão Da alegria E das emoções principais É retornar pra cabeça Da Riley E colocar tudo em ordem E isso do grupo principal Ter sido banido Da cabeça da Riley Comprova ainda mais A minha teoria De que as emoções principais Banem pra sempre As emoções secundárias E é por isso Que na cabeça dos adultos Só tem As emoções principais Então teoria É uma alegria Se seus amigos Viram que a ansiedade E sua gangue Só espalha o caos Eles vão fazer de tudo Pra voltar pro comando Da cabeça da Riley Pra arrumar as coisas E tirar as novas emoções Do poder E pra mim É o que eu acho Que acontece com a cabeça De todo mundo Do universo De Divertidamente Quando chega na puberdade Acontece esse caos E as emoções principais Tem que expulsar as outras Pra manter o controle Restando apenas As cinco emoções principais Quando a pessoa Se torna adulta Então ó Teoria de como Que o filme vai seguir A alegria Seus amigos Vão ficar vagando Pela cabeça da Riley Tentando voltar Pra assumir o controle Eles chegam Na central de comando Tem aquela batalha Com a ansiedade Seu exército Do caos Seus capangas E eles conseguem Banir a ansiedade E as outras emoções E assumir o controle Ali do comando Da cabeça da Riley Fazendo a cabeça da Riley Ser igual a cabeça Dos outros adolescentes E adultos Resolir apenas As cinco emoções principais Já que essa menina Do primeiro filme Também é mais adolescente Mas parece que ela já passou Por esse momento caótico E na cabeça dela Só tem as cinco emoções Então pra mim Vai acontecer exatamente o mesmo Na cabeça da Riley E essa é a minha maior aposta Então anota aí Somos emoções reprimidas E em linha gerais A jornada do segundo filme Vai ser muito parecida Com a do primeiro filme O que é algo Que eu já tinha comentado Com vocês Uma alegria As emoções vagando Pela cabeça da Riley Descobrindo como voltar E como arrumar as coisas Mas parece que dessa vez Conheceremos outros locais Interessantes e novos Como o espaço do Sarcágio A gente tem tanta sorte De encontrar vocês aqui A gente tem tanta sorte De encontrar vocês Gente, eu amei É isso O universo Divertidamente é incrível Eu tô muito empolgada Pra esse segundo filme E eu acho que promete muito E essas são minhas apostas Aqui pras teorias Pro segundo filme E torcendo muito Pra que elas sejam confirmadas Aí nos próximos trailers E no filme E se você conhece alguém Que tá na ansiedade Pra Divertidamente 2 Já compartilha esse vídeo Pra pessoa Porque ela precisa ver Aqui as minhas teorias E se você caiu aqui De paraquedas E tá me vendo pela primeira vez Não se esquece De se inscrever E deixar o sininho Pra você não perder Os futuros vídeos Do filme aqui no canal E é isso Muito, muito obrigada Pra assistir até aqui Um beijo grande pra vocês E tchau E tchau